e aí salve galera tudo bem mozo retornando aqui hoje vamos conversar um pouquinho ainda nessa programação de férias sobre um game que eu joguei um tempo atrás chama-se scriptum tem um outro trechinho aqui dele deixa eu ver se eu consigo lembrar agora scriptum VR The Neighbors House Escaped Room ou seja a escapada da casa do vizinho basicamente esse game ele é quase que uma experiência ele é muito curtinho os desenvolvedores me deram um código para eu testar pelo qual sou muito grato agradeço e tive a oportunidade de jogar esse jogo durou algo em torno aliás eu tenho a medida exátrica que a métrica exata durou 22 minutos do começo ao fim o jogo começa com uma pequena historinha você está jogando baseball com um amigo na rua tipo brincando de taco e tal e aí dá uma rebatida a bola cai dentro da casa do vizinho e essa casa ela parece que houve um crime ali ela está com aquelas faixas de segurança da polícia e tal para não entrar e aí você acaba entrando e vai atrás da sua bola o objetivo seu é sair vivo de lá da casa com a bola de beisebol na mão bem é um escape room como já sugere o nome com pequenos puzzles que você tem para resolver que basicamente remetem a levar pegar um objeto num canto e levar para outro de um lado do outro da casa tem alguns poucos scary jumps não são tão assustadores assim tem um quarto de criança que até que assusta bastante é no geral é uma experiência de terror assim bem clichê bem simples né e que acaba muito rápido o preço tá eu tô olhando aqui tá 16 e 59 na steam eu achei caro para 20 minutos de experiência o jogo não rodou tão bem é um jogo curtinho os gráficos são bons mas dá até para ver no vídeo aí a captura como é meio travado e tal no meu pc não rodou bem né e assim eu não entendo porque meu pc roda coisas muito mais complexas com um desempenho muito melhor né então eu acho que a engine do jogo é meio não muito bem projetada mesmo sei lá enfim não é muito otimizado então é basicamente que eu tinha para falar do jogo é isso aí é curtinho tá deixei algumas imagens para vocês aí os puzzles são bem simples nada que vai te prender aí por mais que um minuto ou dois para resolver cada puzzle e basicamente você tem que andar em todos os cômodos da casa não são muitos a casa tem uma escala real que eu achei bacana não é aquelas casas fantasiosas que são gigantescas e parece que nunca acaba né tem uma quantidade correta de cômodos em escala real que é bem bacana um problema do jogo que eu não gostei muito é que não tem botão de giro então você tem que realmente configurar seu seu traque não sei se dá para ver aqui seu traque em direitinho no caso eu tô jogando no rift né para que não porque você vai ter que virar o corpo né como dá para ver no vídeo várias vezes virar mesmo virar o corpo se abaixar e tal é não tem o jogo não te permite girar ali no direcional então você tem que fazer isso do jeito que dá bem é isso no geral eu acho que pelo preço assim infelizmente não vale a pena não sei que você seja muito fã desse gênero de terror e que era ter uma experiência dessa para mostrar para os amigos que também em casa tá alguma coisa assim no mais acho que dá para passar longe beleza é isso aí pessoal grande abraço até a próxima valeu fui tchau E aí E aí